Música Boa tarde a todos e a todas que estão a dar início à nossa primeira aula deste ano das nossas aulas Muito bem, então vamos começar hoje com este tema obviamente que é uma ousadia da minha parte tentar numa aula não só falar da Revolução Russa como também falar das Ciências Sociais nos últimos 100 anos e o impacto da Revolução Russa nas Ciências Sociais mas achei que era interessante o desafio porque este ano é o ano realmente da celebração ou da comemoração ou assinalar pelo menos os 100 anos da Revolução Russa e ao mesmo tempo outro centenário que de pouco se fala é também 150 anos da publicação do primeiro volume do Capital do Marx que aliás foi o único que ele efetivamente publicou em vida todos os outros os dois outros volumes do Capital foram já a partir de notas que ele tinha elaborado feitos publicadas por o seu colaborador e amigo Friedrich Engels portanto é também importante esta conjunção entre a obra do Marx e o centenário da Revolução Russa eu não vou dedicar-me à obra do Marx realmente ao marxismo embora vá ser referido ao longo desta sessão porque eu ano passado como sabem nas minhas aulas que também estão online podem-las ler do ano passado uma das aulas foi dedicada a descolonizar o marxismo e portanto aqueles que estiverem interessados no tema podem-lá voltar eu há 23 anos na Plamão da Lice tenho o artigo que eu considero ainda o meu artigo mais fundamental especificamente sobre o marxismo não tenho tenho obviamente mudado alguma posição ao longo destes anos vai ser notar hoje obviamente mas de todo modo essa continua a ser outra forma de poderem analisar o que propriamente penso do marxismo eu vou realmente centrar-me aqui na Revolução Russa e portanto há duas maneiras de abordar este tempo há duas maneiras de abordar-me deste tempo uma obviamente é tentar analisar o impacto que as transformações na sociedade tiveram lugar a partir ou devido à influência da Revolução Russa isto é que sociedades foram construídas no século XX e como é que essas sociedades de alguma maneira são aquelas que no fundo nós nas Ciências Sociais estudamos e portanto como são as sociedades que foram construídas obviamente que influenciaram as Ciências Sociais porque é essas sociedades e não outras que a gente estuda por outro lado a outra perspectiva é a perspectiva dos conceitos das teorias dos quadros analíticos que foram lançados nas Ciências Sociais a partir da Revolução Russa muitos deles podemos dizer podem reconduzir-se ao marxismo mas muitos deles nada tem a ver com o marxismo são questões novas que a Revolução Russa veio levantar e que essas teorias esses quadros analíticos os conceitos continuam-os connosco vocês vão ver portanto eu vou passar a minha aula vai ter portanto duas partes por um lado vou dedicar grande parte dela a mencionar brevemente e depois o debate quem de vós quiser pode aprofundar isso mais podemos aprofundar obviamente mais mas vou mencionar cerca de 10 temas das sociedades que se construíram a partir da Revolução Russa e que tiveram um impacto nas Ciências Sociais porque as Ciências Sociais as foram estudar e portanto também nos conceitos que nós usamos para estudar essas sociedades e finalmente na última parte dedico-me à Revolução Russa e hoje nas Ciências Sociais e hoje onde é que estamos 100 anos depois tem alguma relevância não tem alguma relevância enfim é exatamente essa a questão que certamente nos preocupa mais mas acho que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais esta questão Ora bem a primeira coisa que eu gostaria de vos falar obviamente é que estudar a Revolução Russa eu não vou obviamente fazer uma análise política da Revolução Russa sobre a importância da Revolução Russa em si mesmo eu vou dizer a importância que tem para as Ciências Sociais e obviamente essa é fundamental mas temos que fazer algumas precisões o que é a Revolução Russa para já como sabem houve duas Revoluções para alguns até houve três Revoluções houve um ensaio da Revolução em 1905 de que sai uma monarquia constitucional na Rússia há depois a Revolução de Fevereiro de 1917 que depois o Cesar que estava o Romanovs que era uma dinastia que estava a dominar a Rússia desde 1613 e depois temos a Revolução de Outubro que é a Revolução Socialista aquela que normalmente nós designamos como a Revolução Russa ou seja de facto há aqui duas Revoluções encadeadas e quando nós falamos de Revolução Russa normalmente o seu impacto advém da Revolução de Outubro mas ela foi precedida desde Fevereiro os meses contam aqui e as datas são as do calendário juliano que na altura era seguido na Rússia e não o nosso e portanto são aquelas que no gregoriano são aquelas que nos interessam portanto quando é que ela começou vamos dizer 1917 e vamos considerar Fevereiro e Outubro embora como digo para mim a grande transformação ocorre com a Revolução de Outubro e quando é que acabou? este é um problema que ocupa os teóricos os cientistas sociais e políticos quero saber quando é que a Revolução acabou acabou com a queda do Muro de Berlim? não acabou quando a União Soviética foi oficialmente dissolvida em dezembro de 1991 acabou quando Stalin salvou o poder a partir de 1923-1924 ou sobretudo a partir de 1928 e entramos no período staliniano esta é a posição do Trotsky isto é quando Stalin assume o poder ditatorial na União Soviética a Revolução acabou mas há aqueles que inclusivamente consideram que a Revolução estará terminado no princípio de 1918 quando os bolsheviques portanto o partido de Lenin vai dissolver a Assembleia Constituinte já havia eleições para haver uma Assembleia Constituinte e os bolsheviques decidem dissolver a Assembleia e tomar o poder com a ideia que é fundamental todos vocês conhecem certamente todo o poder aos sovietes e portanto um governo soviético e não um governo parlamentar ou um governo segundo a lógica constitucional portanto aqui eu vou fundamentalmente dizer-vos que não me parece que seja muito importante para nós sabermos exatamente quando terminou ou quando acabou eu penso que nós temos de ver é um processo revolucionário continuado que obviamente vai ter todas as vicissitudes de um grande processo e portanto todas as perversidades se quiserem todas as distorções e portanto é bom que a gente analise acho que analisarmos a revolução russa como quer o Trotsky e dizer bem a partir do Stalin já não há revolução é uma coisa totalmente diferente é uma ditadura isso de alguma maneira pode dizer que havia uma coisa boa que não tem nada a ver com aquilo que vem depois altamente problemático também acho que com a distância que estamos hoje nós podemos ver isto com outras nuances embora compreenda perfeitamente a posição do Trotsky que acabaria por ser assassinado por mandado assassinar por Stalin como se lembra quando estava já no México há um outro problema que também é prévio à nossa análise e que é esta qual foi realmente a importância da revolução russa neste sentido revolução fevereiro-outubro que é o outubro aquela que a gente normalmente tem mais como impacto no mundo quanto comparado com as outras revoluções qual foi o impacto dela qual foi a importância há muita gente que pensa que de todas as revoluções modernas ela foi certamente a que teve mais impacto para o bem e para o mal mas foi a que teve mais impacto durante todo o século XX a revolução inglesa obviamente é muito importante é a primeira revolução moderna de 1640 a 1649 depois temos a revolução americana de 1776 a 1783 a francesa de 1789 a 1794 há quem considera que há uma revolução uma segunda revolução americana que é a guerra civil americana entre 1861 e 1865 e obviamente há uma revolução que ninguém normalmente considera importante e que para nós que trabalhamos no SES no pós-colonialismo é uma das revoluções mais importantes da modernidade é a revolução do Haiti em 1804 1791 1804 é a revolução onde os escravos negros assumem a sua capacidade de se autogovernarem e se revoltam contra o poder colonial francês e vão pagar um preço duríssimo que dura até hoje que dura até hoje por esta grande irreverência de os escravos poderem assumir o seu papel mas é evidente como podem imaginar também tiveram um grande impacto sobretudo naqueles que estavam a ser escravizados discriminados racialmente em muitos países da América da Europa etc portanto eu não vou entrar nesta questão saber quem é que foi mais importante comparar os impactos é muito difícil fazermos uma análise científica destes impactos comparados o que eu quero dizer é o seguinte houve um impacto extraordinário desta revolução podemos dizer positivo e também negativo na parte positiva é evidente não podem imaginar o que é que foi hoje não podemos imaginar o que é que foi para os operários do mundo que estávamos alguns já conhecem os meus trabalhos sobre a questão social na Europa no final do século XIX as condições horríveis em que vivia o operariado as condições de fome as condições de discriminação as condições de abandono as condições sociais em que se vivia e de repente num país num país aliás atrasado o mais atrasado da Europa a Rússia os operários tomam o poder e portanto aqui é a revolução de outubro que conta não é de fevereiro os operários tomam o poder e vão criar um novo estado uma nova economia uma nova sociedade portanto isto é obviamente não podereis imaginar hoje o impacto que esteve em todos os movimentos de trabalhadores por todo o mundo onde eles já nesse momento estavam em força e portanto as lutas sindicais lutas operárias etc. É evidente que se nós quiséssemos falar do impacto em termos não é isso que eu vou dedicar a minha palestra estou apenas num momento introdutório nós não iríamos teoricamente analisar o impacto mas analisá-lo empiricamente por factos que obviamente são seletivos por exemplo o impacto da revolução russa na derrota de Hitler toda a gente considera que obviamente a derrota de Hitler é um trabalho dos povos aliados dos países aliados mas teve um contributo extraordinário dos soviéticos e portanto do movimento da Rússia da União Soviética foi exatamente com um sacrifício extraordinário de milhões de mortos mas foi aí certamente que se ditou a sorte de Hitler obviamente também podemos dizer que de alguma maneira a existência eu tenho escrito a existência da União Soviética foi responsável também por muito das políticas sociais que tivemos na Europa depois de 1945 ou seja tudo o que nós chamamos de social-democracia os direitos sociais e económicos os direitos dos trabalhadores a saúde pública a educação pública a segurança social pública tudo isso de alguma maneira pode ser que foi o impacto um texto que certamente circulou por vós que eu há pouco publiquei se mostra claramente que esta alternativa que a União Soviética criou ao capitalismo levou o capitalismo a responder e a fazer concessões e essas concessões têm lugar a partir de 1945 e são realmente são aquilo que nós chamamos hoje a social-democracia europeia aí por aí fora por outro lado também não podemos deixar de pensar que a Revolução Russa foi muito importante e portanto a União Soviética para o movimento de descolonização os movimentos de descolonização no primeiro momento nem tanto mas depois a partir de certo momento há um apoio obviamente ao movimento de descolonização e ele também deve ser obviamente ressaltado aqui mas isto como digo é meramente seletivo e caótico é empírico porque agora podia juntar e vou juntar agora o que seriam os impactos negativos por exemplo o facto de de alguma maneira até hoje eu penso que a Revolução Russa e com tudo aquilo que ela trouxe consigo de alguma maneira para muita gente liquidou a ideia do socialismo porque o facto de se ter transformado numa ditadura que realmente se transformou a partir de Stalin onde hoje é possível dizer-se que as suas vítimas entram entre os 10 20 milhões de pessoas de russos ou não etnicamente russos mas vivendo obviamente na federação obviamente que a ideia do socialismo a ideia do comunismo que continuam a atrair os movimentos comunistas em todo o mundo no entanto para muitos foi a ideia que tinha que se distanciar disso isto é não era isto que se queria não era isto que se previa e portanto o facto de haver uma revolução russa com toda a sua evolução sobretudo no tempo de Stalin obviamente que já não assustou apenas a burguesia vocês não podem imaginar o que é a reação por exemplo do New York Times em 1917 quando os bolcheviques chegam ao poder Lenin chegou ao poder é o pânico que está criado a primeira editorial do New York Times é dizer que bem eles não vão durar muito são ignorantes são incompetentes esta gente vai embora rapidamente depois quando chegam à conclusão de que eles afinal vieram para ficar bem aí começam os editoriais a desencar todo o poder bolchevique ao poder dos sovietes do Partido Comunista que na altura começa a chamar-se Partido Comunista curiosamente Lenin foi o primeiro a sugerir que o Partido se chamasse Comunista e sabem na primeira reunião do Comitê Central dos Bolcheviques quantos votos foram a favor de o Partido se chamar Comunista só um foi o dele ninguém concordou com o termo maneira que para quem pensa que tudo aquilo era unanimidade as coisas eram muito mais complicadas do que podemos pensar bem manchou de alguma maneira para muita gente a ideia de criarmos um Estado alternativo isto é a ideia de que que vinha muito de Marx a ideia do 18 Brumário de Luís Napoleão a obra de Marx de 1851 e depois também a Comuna de Paris Marx tem essa ideia o Estado operário há de ser um Estado diferente e portanto não pode ser percebo tem que ser outra coisa é Comuna de Paris 1870 e portanto esta ideia também não vai ter nenhum seguimento na Revolução Russa já vamos ver como é que lá chegamos mas não vai ter nenhum conhecimento mas há um outro impacto se quisermos negativo é que realmente a Revolução Russa inscreveu no panorama intelectual e político da Europa e do mundo devido realmente à divulgação que teve instaurou esta dicotomia entre Revolução e Democracia e de alguma maneira impediu que o pensamento democrático se radicalizasse durante muito tempo a oposição entre Revolução e Democracia e a democracia lentamente sutilmente vai-se transformado naquela democracia esquelética que a gente tem hoje a democracia liberal parlamentar e representativa toda a ideia que vinha já do princípio do século de radicalizar a democracia de encontrarmos novas formas da democracia também ficou no tinteiro portanto se eu quisesse ir fazer a contabilidade a nível do positivo e do negativo poderia continuar aqui por várias horas depende do nível do detalhe e nós nunca mais sairíamos daqui então é isso que eu vou fazer e portanto eu vou começar nem vou sequer dedicar-me a outra questão interditoria que aparece muito na literatura é se a Revolução Russa realizou os seus objetivos esta questão seria uma questão importante se alguma revolução tivesse realizado plenamente os seus objetivos como nunca nem a inglesa nem a americana nem a francesa a francesa a gente fala do Stalin mas a francesa não acabou no Robespierre quer dizer qual foi aquela que não teve perversidades qual foi aquela que não teve obviamente a possibilidade de realizar ou cumprir todos os seus ideais portanto não são estas as questões embora esteja perfeitamente disponível para discutir convosco eu vou me dedicar àquelas questões que eu penso que são constitutivas do conhecimento das ciências sociais que nós nos últimos 100 anos desenvolveram desenvolvemos e que de alguma maneira são subsidiárias ou pelo menos estão dependentes dos acontecimentos na Rússia em 1917 a primeira o primeiro tema eu vou dividir vários temas são uma série de temas que eu vou pôr-vos aqui à vossa consideração o primeiro tema é a ciência o conhecimento científico e a transformação social é evidente que a Revolução Russa se vê como uma aplicação científica de um conhecimento científico que é o Marx que é o Marxismo uma teoria social económica política que vai tendo estatuto para eles obviamente de análise científica isso vai ser debatido na sociologia e nas ciências sociais porque muitos consideram que as ciências sociais marxistas não eram verdadeira ciência foi a pouco e pouco que se foi consolidando que tínhamos dois grandes tipos de ciência social a marxista e a estrutural funcionalista como na sociologia começámos a chamar e que teve na antropologia outros nomes na ciência política outros nomes mas a ideia de que a revolução ocorre guiada pelo pensamento científico científico social é fundamental e é portanto há aqui uma ideia de engenharia social a ciência ou servia-se de um projeto de ciência de transformação social e aí é muito fácil nós vemos imediatamente as citações que vão nesse sentido por exemplo Trotsky diz os pensamentos são científicos se correspondem a um processo objetivo e tornam possível influenciá-lo e guiá-lo portanto há um conhecimento sobre condições objetivas e o próprio objetivo e pode influenciar e até guiar a transformação social Lenin também vai dizer pouco tempo depois que não há movimento revolucionário sem teoria revolucionária e portanto a ideia de um pensamento de vanguarda um pensamento científico que está por detrás claro que aqui vamos encontrar muitas formas que têm a ver esse conhecimento tem a ver obviamente com o marxismo o marxismo no entanto que não vai ser explorado em todos os seus detalhes vai ser explorado naquilo que é este aspecto da engenharia social mas tem uma uma função fundamental que para nós ele vai credibilizar na primeira fase obviamente o marxismo porque todo este movimento se reivindica do marxismo e a revolução tem êxito isto é não fracassa fica no poder fica no poder pode depois ter-se adulterado é outra questão mas é evidente que o marxismo adquire uma densidade política que não tinha obviamente antes qual era basicamente a lógica do marxismo no seu nível fundamental no seu nível mais profundo é um trabalho extraordinário para desnaturalizar tudo aquilo que nos parece natural na sociedade por exemplo que a propriedade privada é a única maneira de organizar a sociedade que todos nós temos que ser competitivos que todos os homens e as mulheres procuram a sua utilidade individual todas as ideias que nós criámos acerca do mundo dos objetos das nossas vidas como se fosse a única forma digamos assim objetiva natural de organizar o que é que o marx basicamente vai dizer é que por detrás dessa naturalização estão relações sociais isto é que é importante ver e é por isso que se vocês lerem o capital vão ter uma coisa muito interessante que muita gente durante muito tempo não compreendeu porque é que o marx começa o capital com um capítulo sobre a mercadoria a mercadoria é uma mercadoria uma garrafa de água uma coisa qualquer é de propósito é que um indivíduo que queria mudar completamente a política económica e a política da Europa com a sua teoria começa pela mercadoria precisamente porque a mercadoria é uma naturalização a gente olha para a garrafa de água e não é capaz de ver aqui rios não é capaz de ver aqui os trabalhadores a trabalhar não é capaz de ver aqui a propriedade privada da água ou a propriedade pública ou as concessões públicas a mercadoria separa-se do processo da sua própria produção e portanto apresenta-nos como mais tarde o marx vai dizer como um fétis que não tem nada a ver que está por aqui é esta naturalização dos objetos que o marx sempre está por trás e portanto ele vai fazê-lo dando uma preferência fundamental à ideia de que a maneira como nós organizamos a nossa vida como ganhamos o nosso ganha-pão como fazemos os nossos produtos é fundamental para estruturar a nossa forma de viver na sociedade e essa vai ser basicamente a ideia do materialismo histórico muito simplesmente é esta nós vivemos condicionados pelo modo como ganhamos a vida como vivemos na sociedade ganhando a nossa vida de onde é que vem os nossos produtos e como é que a gente os produz claro que depois obviamente que este materialismo vai ter muita complexidade mas não é dessa que eu me vou ocupar aqui eu quero ver-vos aqui é só esta ideia que vista hoje e agora porque vocês a última parte do hoje como ides ver para muitos de vós talvez a familiar para outro estranho é contrapor tudo isto àquilo que nós chamamos as epistemologias do sul que é exatamente a nossa opção hoje e portanto vamos ver onde é que a gente se insere na medida em que concorda na medida em que discorde portanto será um processo um bocado complicado na aula de hoje mas lá vamos devagarinho a gente lá vai e fundamentalmente aqui aparece a teoria com vanguarda a vanguarda porque ela guia e quem guia vai na frente e portanto quem tem o controle político também tem o controle da teoria obviamente isto é algo que vai ser a pouco e pouco um problema para a nossa reflexão isto é uma teoria é algo que não pode ser apropriado por ninguém porque é uma teoria está aí podemos criticá-la liberamente podemos adotá-la seletivamente mas no momento em que eu transformo essa teoria no guia da minha orientação política e eu tenho poder para impor essa política bem então a teoria correta é aquela que eu digo que é correta e portanto todo o resto já não pertence portanto há aqui a ideia da vanguarda da teoria num processo de transformação social levanta obviamente aqui um problema mas o que é interessante ver é que ao contrário de que hoje mesmo qualquer marxista hoje entende que o marx é um marxismo a teoria marxista é uma teoria incompleta vocês veem hoje os marxistas onde está o conhecimento mais avançado sobre o marxismo há hoje realmente um renascimento extraordinário do marx os jovens de todo o mundo voltaram a ler o marx é uma coisa interessante e sobretudo voltaram a ler nos países que estiveram sujeitos ao comunismo portanto no leste europeu neste momento a obra do capital é um best seller outra vez veja que isto é interessante portanto depois de durante muito tempo se querer identificar o marx e o capital com o que tinha acontecido naqueles regimes e que obviamente essa juventude estava completamente desolidarizada nem se lembra se calhar já disso já foi há algum tempo os mais jovens não terão grande lembrança disso mesmo mas estão agora com a curiosidade a ver o marx é que realmente o marx é uma teoria e uma teoria não pode ser apropriada por um partido ou por um grupo ela é válida precisamente porque pode continuar a ser útil em diferentes circunstâncias e uma grande teoria é aquela que pode ser útil em circunstâncias que não foram sequer pensadas por quem as produziu esse é que é o sinal de um grande teórico de uma grande teoria é que ela pode ser útil para circunstâncias que não são aquelas que foram pensadas e portanto Marx está exatamente aí mas agora neste ponto o que eu quero salientar para vós é algo que nós hoje não temos se calhar e quase que me estou a adiantar aqui é extraordinária a confiança na ciência isto é a ciência neste caso a ciência marxista é algo que dá uma confiança a quem está por detrás deste processo histórico porquê? porque há aqui uma contradição muito sutil é que por um lado é um processo objetivo por outro lado é um processo portanto é um processo objetivo que diria bem não depende das pessoas depende das condições objetivas já vamos analisar adiante um pouco isto mas ao mesmo tempo quem está à frente deste processo e acaba por ser o partido revolucionário lá chegaremos o partido revolucionário dá-lhe uma confiança extraordinária é a mesma coisa que eu estar a fazer hoje num laboratório a fazer um fármaco novo e a dizer bem mas eu tenho conhecimento científico ao meu lado vejam que é muito difícil nós hoje imaginarmos essa confiança mas no momento em que isto ocorre a confiança é esta e alguma da arrogância de alguma maneira que nós hoje podemos ter porque temos hoje um século de crítica epistemológica da ciência na sua altura não existia e portanto há aqui um processo de confiança muito grande na ciência obviamente não tinha acontecido muitas coisas que vieram a acontecer mais tarde e que nos fez ruir relativizar essa confiança mas nesta altura estamos numa fase ascendente e portanto acho que é muito importante vermos este papel da ciência portanto eu penso que o impacto foi esse e devo dizer que este impacto na nossa construção teórica continua até hoje nós hoje podemos obviamente quando num movimento social quando num partido quando numa organização se diz que é marxista por exemplo obviamente que ela tem na mente pôr ao serviço da transformação social a teoria marxista portanto uma teoria científica claro que pode não ter nada a ver com o processo até com a versão original de Marx pode houve muitos marxismos havia tantos marxismos já quando Marx morreu que ele antes de morrer disse eu não sou marxista porque estava tão farto das interpretações que se reivindicavam do marxismo e que muitas vezes não tinham nada a ver com aquilo que ele tinha dito que ele teve que se distanciar de tudo isso mas de todo modo é evidente que continua hoje no nosso conhecimento social essa ideia da ciência claro que não é apenas naqueles que estão a favor de uma transformação progressista da sociedade nós sabemos hoje que a economia neoliberal o que é? é exatamente uma ideia que cientificamente não há outra maneira de organizar o capitalismo senão o que o neoliberal nos diz vejam o que é que hoje está no terreno e todo o discurso político de legitimação da desigualdade da concentração da riqueza das crises da construção ambiental nada disso retira a ideia de que é esta economia que é uma economia científica é a única que tem prémio Nobel não há outras outras ciências sociais coitadas são tão imperfeitas que não chegam ao Nobel nem um Nobelzinho mas a economia sim e com todos os desastres que a gente vai tendo não põe em causa esse caráter científico da economia portanto não é apenas o marxismo que ficou que ficou foi este século que nós vivemos até hoje é um século que está impregnado com a ideia de uma ciência ao serviço da transformação social e quem tem do seu lado a ciência tem um poder extraordinário porque tem um conhecimento científico tem um conhecimento rigoroso e portanto tem um poder adicional nas lutas sociais esta ideia está por aí e não eu diria que hoje está muito abalada mas não foi neutralizado continua exatamente a ver-se desta forma aliás muitas vezes se virem alguns dos debates que ainda hoje existem em alguns países ao nível da esquerda e que se reivindicam do marxismo muitas vezes vem sempre a ideia que eu tenho uma abordagem científica a tua abordagem é utópica aliás esta distinção como sabe foi o próprio Marx que propôs ao reconhecer que o seu socialismo a sua teoria era científica ao contrário dos pobres franceses do Proudhon e de outros que eram uns utópicos sem nenhum conhecimento das condições objetivas de maneira que este é o primeiro tema sobre os quais eu gostaria que nós refletíssemos ao nível do impacto da conversão russa o segundo o segundo tema é os modos e os processos de transformação social e aqui é algo que é muito importante que tenhais em mente é que realmente com a revolução russa nós vamos iniciar o século XX com dois grandes modos e modelos de transformação social a revolução ou o reformismo são duas grandes opções que se põem a todos os grupos sociais conservadores liberais radicais o que seja é esta ideia que há dois modelos de transformação social um é uma revolução entendida no sentido eurocêntrico é outra questão que depois podemos ver é uma revolução que é uma ruptura é um corte com tudo aquilo que existe antes que isso há violento a revolução russa não foi violenta no seu princípio morreram poucas pessoas ao contrário do que se pode pensar na sua revolução depois seguiu uma guerra civil é outra coisa mas portanto é a ideia de que há dois modelos um modelo de ruptura toma-se o palácio de inverno manda-se embora os ministros que lá estão e substitui-se por toda a gente e criamos um sistema novo um sistema político novo aqui em Portugal tivemos a revolução de 1974 foi a revolução dos escravos foi também uma revolução de alguma maneira assim ou seja estava lá um senhor Marcelo Caetano estava um governo era ainda a ditadura fascista havia as colónias e os militares numa noite por o dia resolveram mandá-los embora e mandar-nos com êxito aliás se vocês verem os paralelos entre a revolução de 74 em Portugal e a revolução de 17 são coisas extraordinariamente interessantes que só isso daria para um livro mas isso vamos deixar isso se calhar para o outro lado mas o que interessa é o seguinte é que a revolução russa instala no horizonte no imaginário de todo o movimento operário dos jovens dos homens e das mulheres que querem transformar a sociedade instala nesse imaginário que há duas vias uma é a via da revolução do corte violenta no sentido em que não violenta física necessariamente mas violenta no sentido que é um corte uma ruptura com a ordem institucionalizada e outra que é o reformismo que é gradualmente irmos por via de transformações legislativas vamos ganhando direitos vamos aumentando o sufragio o sufragio na democracia portanto o reformismo muito ligado à democracia o processo democrático pouco e pouco vai também permitindo quem sabe atingir os mesmos objetivos e é exatamente nesta altura que estão estes dois modelos instalados na Europa e depois em todo o mundo de maneiras diferentes como já vamos ver mas é a ideia que se nós queremos chegar por exemplo a uma sociedade socialista nós até nem estamos contra não estamos divididos sobre os objetivos da sociedade socialista estamos divididos sobre os meios para lá chegar há uns que acham que são os meios revolucionários e outros que acham que não que é o meio democrático pacífico gradual e que lá chegaram mas chegamos ao mesmo objetivo é preciso ver que naquela altura se pensa que é o mesmo objetivo que se vai atingir por vias totalmente diferentes e portanto esta é uma é uma influência da revolução russa em todo o pensamento científico ou social porque daí em diante já não vai ser possível tirar do imaginário que esta ideia da revolução era uma ideia teórica de um senhor alemão que era o Marx mas que nunca teria aplicação prática não teve aplicação prática estava aí já havia tinha havido outras revoluções mas uma revolução anticapitalista era algo novo porque as revoluções que tinham existido até então eram revoluções fundamentalmente para dar o poder aos capitalistas à burguesia as revoluções anteriores todas aquelas que eu mencionei com exceção da do Haiti por isso teve as consequências que teve são revoluções para instaurar um poder burguês portanto o poder da burguesia o poder da classe ascendente esta é diferente era a classe antagónica eram os operários eram os que eram reprimidos pela burguesia portanto é muito importante esta ideia destes dois cenários estão ainda hoje connosco ainda hoje qualquer leia os vossos os artigos que vocês leem os que trabalham com movimentos ou organizações esta ideia está na nossa cabeça na cabeça de toda a gente agora é claro se a revolução pode ser deste tipo ou daquele tipo etc se a reforma pode ser disto ou daquele tipo não interessa o que me interessa é só isto são duas coisas que me interessam é que nós começámos o século XX com dois modelos de transformação social progressista e estamos no princípio do século XX sem nenhum esta é que é a grande novidade é que a gente está não está na agenda política a revolução em nenhum lado que eu saiba neste momento e não está em nenhum lado o reformismo nós estamos a viver um momento anti-reformista basicamente os trabalhadores as mulheres neste momento já não lutam por novos direitos lutam para não perder os direitos que têm portanto estamos num momento de contra-reforma não estamos num momento de reformismo não estamos num momento de expectativas positivas que é a massa grande dos trabalhadores todos vão ter chegar à classe média e todos vão poder planear a sua vida como a burguesia também planeia comprar carro comprar casa levar os filhos para a universidade não estamos a assistir em que em muitas partes do mundo é exatamente o contrário quem estava na classe média está a cair muitas vezes sai da classe média portanto esta queda abrupta na pobreza que é um fenómeno novo das classes médias e obviamente a aumentar também os níveis de pobreza em termos de concentração da riqueza deste mundo portanto esta ideia da vulnerabilidade da precariedade de direitos sem de trabalhos sem direito mostra-nos que nem a revolução nem o reformismo nós estamos neste momento isto faz-nos pensar o que é que vem depois somos capazes de pensar depois desta dicotomia que controlou todo o nosso último século ah não sei agora há uma coisa interessante e esta é a segunda nota que vos quero dar sobre este tema é que depois da revolução russa nós vamos ver isso adiante um bocadinho mais é claro que a revolução russa é uma anomalia do ponto de vista de Marx porque o que é que Marx diz? o que Marx diz é que é preciso desenvolver as forças de produção burguesas capitalistas e quando elas estão muito desenvolvidas há uma contradição enorme entre a produção social da riqueza e a propriedade privada e nesse momento há um conflito entre as relações de produção e as forças produtivas e então nessa altura há que socializar as relações de produção isto é acabar com a propriedade privada mas isto exige um grande desenvolvimento do capitalismo ora o que acontece de facto é que a revolução russa vai ter lugar no país mais atrasado da Europa então como é que é possível fazer a revolução no país mais atrasado se não tinham sequer uma grande burguesia a burguesia era em meia dúzia de cidades e portanto ainda o que dominava que era 70% da população era o campesinato eram os camponeses a questão da terra que vai ser muito importante lá chegaremos mas portanto esta é a ideia da que a revolução aqui é uma anomalia e isto é tratado perfeitamente pelos teóricos se lerem os grandes teóricos da revolução Lenin é obviamente um dos grandes teóricos desta mas há muitos outros antes dele Plekanov que para mim é um dos grandes teóricos do marxismo é um grande historiador russo Plekanov que entrou em desgraça porque não concordou com a revolução de outubro mas Trotsky por exemplo elogia muito no seu funeral Plekanov é fundamental entendê-lo a sua obra está disponível em português porque ele é um historiador que vai tentar mostrar que efetivamente vai levar muito tempo até que possa haver uma revolução socialista na Rússia uma revolução operária porque a Rússia está pouco desenvolvida é preciso desenvolver primeiro uma revolução burguesa é preciso ter primeiro uma burguesia um capitalismo desenvolvido esta é a ideia de Lenin aliás é a ideia de Lenin até o outubro até meados de 1917 Lenin pensa o mesmo e tanto assim que Lenin diz que realmente o êxito da revolução russa quando começa a ver que a revolução russa vai mesmo ocorrer já vamos ver a seguir como é que isto surge que é muito interessante ver isto é fascinante analisar isto é uma coisa absolutamente fascinante isto é um laboratório extraordinário de ideias é que ele diz bem quem vai salvar a revolução russa são os operários alemães a Alemanha era o país capitalista mais desenvolvido da altura e Lenin tem a ideia que se não houver uma revolução na Alemanha a revolução russa não tem êxito porque o movimento operário tem que ser o movimento mundial onde é que ele é mais desenvolvido é na Alemanha então a Alemanha tem que ser na frente e portanto ele vai depender durante muito tempo a sorte da revolução russa do que vai acontecer na Alemanha e de facto na Alemanha vai começar uma revolução entre 1918 e 1921 e essa revolução falha obviamente é o assassinato da Rosa Luxemburgo ou o assassinato do Karl Liebknecht que era o seu companheiro do grupo e portanto instala-se um governo social-democrata no sentido de hoje portanto dos partidos socialistas e é derrotado naturalmente a versão comunista nesta altura e aqui surge uma coisa interessante que também percebe interessar como jovens cientistas sociais do futuro trabalhando em diferentes países é que surge uma ideia que vai ser muito forte ao longo de todo o século que é esta é que a revolução é boa para os atrasados os países mais desenvolvidos que têm uma democracia institucionalizada então eles vão chegar ao socialismo eventualmente por via democrática por via de reformas é isso que se vai dizer na Alemanha a revolução a partir de certa altura vejam que isto é interessante porque é uma é uma distorção completa da obra de Marx ela é boa para aqueles que Marx considerava que estavam nas piores condições porque obviamente não tinham desenvolvido e então a ideia vai ser efetivamente que é nos países da periferia que é possível fazer uma revolução e aí vamos ter a revolução obviamente chinesa por 1949 e depois a própria revolução cubana e por aí fora a ideia da revolução foi atirada para a periferia foi excluída da Europa com o fracasso da revolução alemã ela é excluída da Europa e portanto na Europa é democracia a democracia da social democracia e nada bem isto aqui tem realmente alguma coisa que se lhe diga eu não vou agora entrar porque senão não avanço como eu queria avançar mas é curioso aqui porque o conceito de revolução aparece aqui com uma uma dualidade que não se vai notar muito tempo porque a revolução de outubro é tão forte e impacta tanto a comunidade internacional que a revolução anterior de fevereiro fica no tinteiro ninguém lhe vai dar atenção ora a ideia que há em 1917 é que há duas revoluções a primeira é uma revolução democrática porque realmente depois se o Cesar isso cria um sistema democrático burguês democracia representativa dominado não dominado pelos operários de maneira nenhuma mas em que eles podem participar se quiserem no poder vamos ver depois como é que os bolseviques se vão misturar nisto obviamente que uns querem participar outros não querem mas há uma revolução democrática e depois há a segunda fase da revolução que é socialista que é que vem em outubro portanto a palavra revolução passa a ter dois significados é a revolução que instaura a democracia e a revolução que instaura o socialismo é uma complexidade agora compreendem como é que na América Latina no século XXI nós vamos assistir à palavra revolução usada em contexto democrático a revolução bolivariana através de eleições do Hugo Chávez a revolução cidadã do Rafael Correia e a revolução comunitária do do Evo Morales portanto são processos que se consideram revolucionários mas que não têm a ideia da ruptura porque eles chegam ao poder por via de eleições portanto esta nuance de que a revolução pode ter diferentes sentidos é muito interessante de ver mas a ligação entre o momento democrático e o momento socialista vai ser teorizada para aqueles que tiverem curiosidade nisto vai ser teorizada por um dos maiores teóricos da revolução russa que é Trotsky através do conceito da revolução permanente portanto a ideia de que a revolução está sempre a avançar Lerning também vai ter essa ideia quando eles começam a ver que há uma disjunção entre a revolução democrática de fevereiro em que há um partido há partidos etc uns partidos socialistas vão fazer parte do governo de Karensky são detalhes que eu não vos quero amassar com isso os bolsvicos ficam de fora e começam a obectá-los e acham que não é por aí que se vai mas é evidente que há aqui uma ideia de complexidade do processo em que eles estão e o Lerning realmente também vai ter aqui um papel muito importante de dizer uma coisa a certa altura que é muito interessante que é isto a revolução democrática garante-se se houver uma revolução socialista isto é este ímpeto da revolução democrática que nós temos na Rússia a partir de fevereiro vai terminar em golpes se nós não não criámos uma dinâmica socialista e é isso que ele vai fazer e realmente houve um golpe em agosto de 1917 que é o golpe de Kornilov e que é esse golpe que de alguma maneira vai aguçar e agudizar as contradições dentro dos bolssevicos mas portanto é importante ver esta ligação passamos agora a um outro tema de relevância para as ciências sociais que é o papel da classe na história da classe e da nação é uma coisa importante porque como calculam a classe tenha sido a grande novidade do marxismo é realmente Marx mostrar que a dinâmica da história e a lógica do desenvolvimento histórico não é através de rivalidades entre nações mas de rivalidades entre classes classes que aliás podem estar localizadas em diferentes países portanto a unidade relevante não é o Estado não é a nação é a classe social e no tempo moderno para Marx é a contradição entre a classe operária e a classe burguesa a classe capitalista esta ideia da classe é fundamental no pensamento de Marx e obviamente ela vai estar muito forte dentro da revolução russa porque é obviamente a revolução operária mas em que o operariado é o guia da revolução mas não era a maioria da população a maioria da população era camponesa eram pequenos camponeses sem terra sem terra porque havia uma grande concentração de terra no tempo do quezarismo portanto saber quais são as composições de classe que vão entrar na revolução russa é muito interessante porque aqueles que conhecem nós não podemos entrar agora numa teoria nós temos aqui nos colegas da sociologia que dão esta área as teorias das classes obviamente que há vários níveis em que a gente estuda as classes a nível mais abstrato teórico capitalismo burguesia ao nível da grande teoria mas depois empiricamente há muitas classes na sociedade as classes médias as subclasses as classes isto as classes aquilo nós hoje sabemos muito bem isso e aliás quem o começou por dizer foi exatamente Marx no 18 de Bromário que é a primeira análise que ele faz empiricamente como é que uma composição de classes tão heterogéneas tem por trás de Luís Bonaparte portanto Marx sabia os níveis de análise ao nível de análise ao nível abstrato ao nível mais empírico há mais classes etc mas a contradição fundamental é entre burguesia e capital bem isto é muito importante porquê? porque esta tensão entre class e nação vai ser muito importante para nós ao longo do século e vai ter algumas incidências sobre as quais eu gostaria que vocês que vós meditasseis são três mais ou menos três notas que eu penso que são importantes a primeira é que naquela altura na Rússia talvez 40% os cálculos oscilam eram etnicamente russos e havia muitas outras nacionalidades não russas que estavam metidas dentro do grande império russo tal e qual como nós hoje consideramos em muitos países do mundo temos visto isso na América Latina nações ou nacionalidades ou povos que têm outra composição que não uma composição maioritária da sociedade ora bem o que fazer das nações? o que fazer das nações? se há nações aí que nações são? são Estados? não são nações sem Estado estão dentro de um Estado mas essas nações têm uma cultura têm uma comunidade pertença têm às vezes um território as federações estavam obviamente territorializadas qual vai ser a relação entre a nação e a classe porque uma nação inclui se nós estamos a favor de uma nação então a nação são todos são os ricos e os pobres são os burgueses são os capitalistas e os operários agora se a gente vai pelas classes então a nação deixa de ter interesse e pode ser um obstáculo veja como é muito interessante esta lógica que se vai pôr na mente deles e desde muito cedo estes jovens neste momento estamos a falar de jovens todos eles Stalin é um jovem nesta altura estamos a falar de Stalin porque ele vai ter muita importância nisto esse jovem vai ter que todo o movimento bolchevique que é uma das correntes da social democracia russa em que o Lenin é já uma figura muito própria muito forte começam a estudar qual é a relação entre nação e classe afinal se nós queremos fazer uma revolução é uma revolução operária é uma revolução de classes mas os operários não são todos russos uns são ormenos outros são ucranianos outros são tártaros portanto tem diferentes nacionalidades uns são antissemitas outros são sionistas qual é a complexidade da nação que estorbo e que problemas nos vai causar a uma revolução que quer ser uma revolução de classe é também esse jovem pouco educado que é o Stalin todos dizem que é pouco educado é mandado pelo Lenin em 1913 que é um ano fabuloso é um ano em que toda a gente é um ano de grande apogeu na Europa central obviamente não estamos a falar de outra Europa nem do mundo não é? e a sua capital intelectual é Viena então vocês têm tudo o que vocês podem imaginar os filósofos todos as artes todas não vos vou entrar aqui porque algumas coisas são muito preferidas até inclusivamente do meu gosto o Mahler por exemplo tudo isso é um grande momento em Viena e este jovem da Geórgia o Stalin é enviado por Lenin para vir a Viena estudar a questão nacional bem isto aqui já é aqui um erro da parte de Lenin é que o Stalin não fala alemão portanto vir para Viena para estudar a questão nacional quando o homem não fala alemão é já um bocado mas não havia muitos revolucionários naquela altura e portanto o Stalin vem e claro vai-se apoiar em quem? naqueles revolucionários que estavam a fazer a revolução também tal igual como eu falavam obviamente o alemão um deles que vai ser desassinado obviamente também por Stalin que é para mim um dos grandes teorias talvez o mais interessante de todos que é o Nicolai Bukharin Bukharin é quem vai traduzir as coisas dos austro-marxistas etc qual era a questão nacional porque é que a questão nacional é uma questão muito importante e curiosamente Stalin está naquela altura em Viena exatamente no mesmo momento que está lá um outro jovem que não tem dinheiro nenhum tem 24 anos não tem emprego vive num dormitório para homens daqueles que havia na altura uma esfera de dormitórios como o AMCA certamente daquela altura ou em camaradas que viviam por lá não era e o que é que ele fazia nas horas vaivas punha-se numa numa praça e pintava umas aguarelas as catedrais da Viena e depois vendia que não tinha valor notístico nenhum eram aquelas que a gente vê por todo lado e vendia aquilo por qualquer preço esses jovens chamavam-se Hitler e portanto estes jovens encontram-se aí e também há um outro jovem que está aí que é o Trotsky o Trotsky grande intelectual já nessa altura mas de todo modo jovem o Trotsky também chega à Viena em 1913 vejam que é notável isto o homem não tem dinheiro porque os revolucionários não tinham dinheiro obviamente é próprio de uma autêntica revolução portanto o Trotsky não sabia como é que eles faziam faziam como o Marx obviamente o Marx como é que fazia escrevia artigos para os jornais é evidente mas basicamente não tinha outra maneira de beber bem o Trotsky ia para os cafés e era um bom um bom jogador de xadrez e então começou a ganhar dinheiro a jogar xadrez chegou a ser campeão de Viena de xadrez portanto e ganhava dinheiro porque toda a gente queria jogar com o Trotsky porque era muito bom e portanto ele cobrava obviamente portanto a revolução também começou com uma relaçãozinha de trabalho da parte do Trotsky e do xadrez e só vou-vos contar porque a gente às vezes pensa e mitifica todos estes grandes heróis ou diabos da transformação social de pessoas humanas como nós com problemas etc e que muitas vezes viveram até com dificuldade com muitas dificuldades qual é a grande mensagem que o Stalin vai fazer no texto que é um texto que todos vós devias ler que chama-se Marxismo a questão nacional e a questão colonial está disponível em todas as línguas é um texto que não é assim muito sofisticado mas é muito interessante não vos posso entrar nos detalhes mas o que eu vos quero dizer é o seguinte é que Stalin vem dizer o seguinte nós revolucionários queremos que todas as nacionalidades tenham autodeterminação portanto se uma nacionalidade se os arménios se os ucranianos etc quiserem sair da federação saiam nós somos adeptos da autodeterminação das nacionalidades porque é que era isto? porque a ideia era exatamente não estorvar a questão do chauvinismo nacionalista é a grande preocupação de Stalin é o chauvinismo nacionalista que vai prejudicar o nosso trabalho de luta por classes portanto vamos tirar as nações do caminho portanto quem é ucraniano não interessa se o senhor quer autodeterminar são doutermines mas a gente quer trabalhar com os operários ucranianos a ideia da classe a nação fica de lado e é curioso que Stalin começa o texto com uma expressão que tem uma atualidade extraordinária para o nosso tempo de hoje se vocês olharem o que se passa nos Estados Unidos e na Europa neste momento é que eles em momentos contra-revolucionários o que acontece é o chauvinismo nacionalista dos diferentes grupos cada pessoa se refugia na sua tenda e a sua tenda é a tenda da sua identidade isto acontece nos momentos de contra-revolução e é curioso porque nós estamos num momento em que a gente vê pela Europa por todo lado exatamente este refluxo nacionalista xenófono identitário que obviamente está a causar muitos problemas mas portanto vai ser uma questão fundamental não vos vou entrar em detalhes sobre a questão da nação depois no detalhe do livro leiam o livro que é um livro interessante para vocês pode até ser horroroso ler uma coisa do Stalin não escreveu na altura escreveu um texto não é assim muito sofisticado mas é um texto interessante de ler qual é a contradição disto é que este homem que escreve isto em 1914 amando do Lenin é o mesmo que vai reprimir as nacionalidades todas da Federação Cruz este homem vai ser violentíssimo em destruir qualquer ideia de identidade nacional e vai sujeitá-las todas efetivamente à opção do Partido Comunista Russo etnicamente russo portanto contradição total entre o que se escreveu em 1914 e o que vai fazer a partir de 1928 é evidente que está aqui mas como digo quem é que não é o político que não é contraditório com os seus ideais enfim que lança uma pedra de todo modo obviamente que este homem vai ser responsável por crimes adiondos como eu comecei há pouco por dizer as contas ninguém sabe muito bem as contas do Gulag e das vítimas dos talinesmos mas entre 10 e 20 milhões de pessoas imagino o que isso significa de repressão de criminalidade e de violência mas acho que há aqui interessante uma questão ainda neste ponto e que é esta é que ao lado da nação há a questão de povo e aqui vemos a questão do populismo hoje esta é uma questão também que na altura vai ser muito discutida portanto a gente não inventa nada hoje no século XXI quanto quando a discutir o populismo havia uma corrente política na Rússia que era exatamente a corrente do populismo que tinha por trás deles fundamentalmente dos camponeses o povo é camponês a maioria do povo é camponês o povo pobre não é o povo rico obviamente e então há uma ideia aqui também que se vai instaurar no pensamento social e na política revolucionária de tensão entre qual é o valor do povo e qual é o valor da classe o que é que vale mais é o povo ou a classe é a nação ou a classe e portanto a ideia do populismo nasce daqui porque eles chamam-se mesmo populista na altura e portanto e há autores que vão mudando Plekhanov é um bom exemplo de alguém que inicialmente é a favor do populismo e que se vira depois para o nacionalismo só que há uma coisa interessante é que esta tensão entre classe e nação não é apenas nos momentos contra-revolucionários como dizia o Stalin é uma constante ao longo do século XX e então uma das formas que nós vamos assistir em que a nação volta outra vez o povo neste caso também volta a ter outra grande validação é nos movimentos de libertação em África a partir de meados do século XX a ideia de um povo homogéneo da luta de um povo contra o colonialismo o povo no seu conjunto e é essa luta que tem os seus representantes são os movimentos de libertação volta a ter um momento digamos de força já não contra-revolucionária mas até revolucionária se quisermos mas onde o conceito de classe não é tão forte quanto o conceito de nação e se vocês quiserem agora entender o que por vezes as dificuldades que há nas transições democráticas em Angola ou em Moçambique ou noutros países vejam que muitos destes como o próprio ANC na África do Sul têm muita dificuldade em pensar que o povo não é homogéneo porque para eles foi o povo que lutou contra o colonialismo ou lutou contra o apartheid isso é todo o povo inclusive pode ter uma dimensão racial de cor de pele e portanto é uma luta no caso do apartheid obviamente não nos outros casos dos momentos de libertação mas é o povo homogéneo ora se o povo é homogéneo ninguém pode estar contra e daí a grande dificuldade que estes movimentos têm em aceitar a dissidência praticamente quem estiver contra é traidor estão a ver eu não quero de maneira nenhuma explicar ou sequer apoiar isto estou a tentar como sociólogo entender como é que esta democracia liberal de diferentes partidos de cada um tem a sua opinião quando tu tens atrás de ti uma história em que um movimento representa todo o povo é muito difícil para depois dizer não, mas vocês são reacionários vocês diziam ser revolucionários mas são reacionários cria-se um inimigo rapidamente portanto são as contradições ao longo disto que mostram mas então no período em que estamos neste momento e o que é que eu vos acho o que é que se passa com a classe e com a nação as duas coisas acho que por um lado o momento contra-revolucionário se caracteriza exatamente isto é contra-reformista ou contra-revolucionário se quiserem nenhuma delas está na agenda em meu entender neste momento temos que reconstruir a emancipação social não é? a ideia que eu tenho é que realmente nós vivemos intensamente isto há por um lado um movimento reacionário no sentido de valorizar a nação o operário branco americano contra o operário latino o operário branco europeu contra os refugiados até inclusive na África do Sul o operário negro sul-africano contra o operário negro nigeriano zimbabuano ou moçambicano isto é verdade mas ao mesmo tempo estamos a ver uma coisa é que se nós quisermos e se nós vamos trabalhar isto numa outra aula portanto eu agora não vou entrar muito nisto se nós quisermos entender o que se passa neste momento não é com o conceito de nação é com o conceito de classe eu acho que a classe está a regressar à nossa análise social porque a globalização destruiu de tal maneira as estruturas nacionais e está a destruir as estruturas estatais que é necessário voltar ao conceito de classe esta é a minha posição vou analisá-la depois numa das próximas aulas exatamente na próxima aula nós vamos trabalhar intensamente este tema mas fiquem de de pé atrás de rabo da orelha como a gente diz a pensar que a gente vai discutir isto porque dizer por exemplo se a globalização é boa para o Brasil ou é boa para Portugal é boa para alguns portugueses e é boa para alguns brasileiros para outros não é portanto a gente tem que começar a distinguir as classes e não apenas nas nações aliás aqui na na sexta-feira ou na sexta-feira sabe estive aqui com os estudantes de sociologia e foi um dos temas que nós abordámos bem outro tema eu tenho que alargar um bocadinho eu peço-vos a vossa a vossa a vossa paciência para podermos avançar um bocadinho mais nisto eu agora vou muito rapidamente unidade de análise é outro tema que teve um impacto enorme nas ciências sociais terminei agora com a classe e a nação e agora unidade de análise a gente analisa país ou analisa o mundo isso vai ser muito interessante porque a revolução russa vai trazer o internacionalismo a ideia é que nós temos que estar a olhar para o mundo no seu conjunto e vai ter um tratamento científico eu acho que uma teoria pela qual nós aliás nos influenciou muito aqui entre nós a mim particularmente e a muitos dos que trabalham comigo que é a teoria do sistema mundial de Wallerstein é exatamente a ideia que nós não podemos analisar sociologicamente as sociedades neste século país a país temos que ver o sistema mundo o sistema mundial e a economia mundo temos que ver a estrutura transnacional bem é exatamente isto que nós vamos ver aliás vocês vão ver assistir a que Lenin também trabalha a questão do imperialismo como uma forma de globalização etc mas vamos ver efetivamente depois as distorções que vai ter o internacionalismo eu fascino-me sempre para ver as contradições porque eu acho também somos todos contraditosos e portanto é bom que a gente olhe para isto vejam o seguinte Lenin começa por dizer que os operários russos vão precisar da ajuda dos alemães e os alemães é que vão fazer a revolução a séria porque os operários russos estão muito ainda subdesenvolvidos depois a revolução tem lugar e imediatamente se cria um coma interno isto é uma comissão internacional para ligar os partidos comunistas que vão começar a surgir em todo o mundo a partir dos anos 20 vocês veem partidos comunistas em todo o mundo que era onde se podiam organizar em muitos países eram proibidos obviamente mas se vão organizar e portanto a ideia é que se vai criar uma rede de partidos comunistas que vão estar a trabalhar pela revolução a nível mundial mas há um momento e aqui de novo é Stalin que a partir dos anos 30 faz um twist uma mudança nisto que vai ser absolutamente desastrosa que é o seguinte é a teoria do socialismo num país só a ideia é a seguinte nós conseguimos o socialismo na Rússia na União Soviética agora o dever de todos os partidos comunistas do mundo é apoiarmos e portanto os comunistas têm duas lealdades aos seus países mas a lealdade maior é a União Soviética porque é preciso defender a Rússia dos seus inimigos isto vai ter consequências extraordinárias claro que eu não posso detalhá-las aqui mas por exemplo se vocês têm um movimento só para vos dar um exemplo 1968 o movimento estudantil da Europa os sindicatos a ideia de que vai haver uma greve geral que pode ser não só na França mas na Europa em toda pode ter consequências extraordinárias quem é que vai estar contra o Partido Comunista porquê? porque uma greve geral podia causar problemas às relações da União Soviética com o resto dos países é o mesmo que vai levar a que o mundo intelectual tem que aceitar o terror do Stalin porque o terror do Stalin é importante para construir o socialismo na Rússia e vocês não imaginam seria muito interessante que vocês pudessem ler esses textos que são fascinantes de homens como Merleau-Ponty a tentar entender e quase justificar o terror para quê? para bem da Revolução Russa portanto os fins justificam os meios isto é realmente muito importante que a gente tenha isto em mente porque efetivamente essa salvaguarda da Revolução Russa vai ser importante e então quando Hitler em 1939 faz um acordo com Hitler aí fica tudo baralhado como podes imaginar os partidos comunistas que estavam a lutar contra o Hitler de repente o Stalin entra num acordo com o Hitler e agora? leiam os textos da época que é uma maravilha como é que se vai tentar justificar porque no fundo esse acordo é bom para a Revolução obviamente que poucos meses depois o Hitler estava a invadir ou poucos dois anos depois ou um ano e meio depois Hitler estava a invadir a Rússia bem outro tema fatores internos eu vou de bobos se vocês têm podemos fazer um intermão mas eu acho que eu posso vocês aguentam mais dez minutos de mim? então eu em dez minutos limpo isto hoje está um bocadinho maior por causa desta brincadeira é a primeira é os fatores externos e fatores internos é uma coisa de uma atualidade enorme para nós hoje o que se passa no Brasil o que se passa em Portugal o que se passa na Venezuela é uma mistura de fatores externos e internos nós sabemos isto hoje nós não podemos entender a política em nenhum país ser uma influência num ou noutro sentido feita por atores externos onde é que isto vai ter o primeiro ensaio? na Revolução Russa vocês não podem imaginar a Revolução Russa depois de 1917 quando os bolsificos chegam ao poder vão fazer muitas coisas vou só referir muito rapidamente algumas delas e imediatamente o que vai acontecer é que como vocês sabem em 1917 a primeira guerra mundial é em 1418 portanto a Rússia está em guerra o que é que vai acontecer quando os soviéticos quando os bolsificos chegam ao poder é que as tropas dos países capitalistas europeus vão invadir a Rússia para derrotar os bolsificos exércitos holandeses japoneses também japoneses americanos vão ingleses vão tentar conduzir as coisas de maneira que os bolsificos se derrotassem isto é é um período realmente onde vai haver uma interferência nos negócios de um país porque o pânico estava instalado o partido comunista os bolsificos tinham acabado com a propriedade privada e iam nacionalizar a terra a nacionalizar a banca isto era o fim e portanto esta interpretação é muito importante e veja uma coisa os Estados Unidos só reconhecem a União Soviética em 1933 e há coisas que vocês nunca poderão poderão entender se estudar porque é pesquisar muito para a gente entender este tempo que é fascinante isto é que realmente portanto eu acho eu considero de facto que a vitória sobre o Hitler deve-se em grande medida ao sacrifício dos russos acho que eles foram os que tiveram mais mortos obviamente e foram aqueles que realmente mais se feriram e que estiveram na linha da frente sobretudo na célula de batalha de Stalin e de Grado vocês sabem que Churchill não quis abrir a frente ocidental isto é vocês sabem onde está o Hitler na Alemanha toma aqui a França a Alemanha a Inglaterra se o Churchill abrisse uma frente contra o Hitler do lado ocidental o que é que acontecia? o Hitler tinha que dividir as tropas entre atacar a Rússia e atacar a Inglaterra ou a França duas frentes o Churchill ao contrário do que é pedido e implorado pelo Stalin o Churchill não abre a frente ocidental porquê? porque estava à espera que o Hitler derrotasse os Bolsfixos era mais importante para o Hitler derrotar os Bolsfixos do que derrotar o Hitler isto tem uma atualidade trágica os dias depois bem penúltimo tema a questão do Estado é um tema que obviamente tinha que surgir aqui é um tema sobre o qual eu vou voltar a trabalhar nas próximas aulas e portanto não vou entrar muito nele mas prometo-vos que vamos trabalhar muito nisso porque é uma questão fundamental qual é o papel do Estado na transformação social qual é o papel do Estado nas nossas realidades sociais que nós vivemos e como há diferentes formas de organizar o Estado é também tanto como classe também o Estado um tema da minha próxima aula e portanto eu vou passá-lo em claro também vou passar em claro um outro tema sobre o qual gostaria que vocês depois também voltássemos à carga que é o tema da democracia porque vai haver várias democracias na Revolução da Revolução e isso é uma coisa que ficou na memória e também ficou na nossa história como ciências sociais é que como eu digo a Revolução ao mesmo tempo bloqueou uma reflexão mais profunda sobre a democracia mas há um outro dado fundamentado é que os soviéticos eram uma democracia participativa os conselhos dos operários dos camponeses e dos soldados eram a forma de uma democracia participativa que não era representativa e elegeiam deputados como um orçamento participativo de Porto Alegre é a mesma coisa muito semelhante então havia outra forma democrática aqui isto é muito interessante nós vermos depois como é que os bolcheviques vão dar a volta disto porque obviamente a posição deles entre fevereiro e outubro é ir contra o governo provisório e apoiar os sovietes e depois da Revolução deixam essa suspense para depois porque é muito importante porque é que vai entrar a Comuna de Paris isto é um Estado pode-se organizar como a Comuna de Paris o Marx tinha dito e o próprio Lenin tem dito há um outro tema que eu vou deixar também porque obviamente não posso trabalhá-lo que é o tema da propriedade que é um tema que foi aquele que causou mais anármo em toda a Europa é a questão de saber qual é a alternativa à propriedade privada pode ser a propriedade comunitária a Rússia tinha muita propriedade comunitária pode ser a propriedade pública pode ser a propriedade estatal é um tema que obviamente nos vai consumir algum tempo e eu como é um tema muito importante também não o quero tratar aqui hoje e não o faço e também não o faço como veste fazer o elenco do que me falta fazer da Revolução Russa que é uma área mas como sei que as minhas aulas vão tratar estes temas não vou lá é uma outra coisa sobre a qual gostaria que pudesseis e nós todos será o tema da minha última aula este ano que é a Educação Popular e Universidade é as transformações revolucionárias na educação na Revolução Russa e aí vocês vão ter coisas que sobretudo aos brasileiros vão ter um ataque é que muitas das ideias de Paulo Freire estão todas em 1917 todas quase todas conceitos generadores generativos está lá tudo está lá tudo é muito interessante porque é um produto eu acho que a cada época não nos permite ser mais inteligentes que a época e por isso é que muitas inovações têm lugar em certos processos e movimentos não podem ter em outro lugar mas esta parte da pedagogia como outra que é muito querida a mim obviamente também não vou entrar aqui é arte obviamente tudo o que a gente hoje fala da street art arte pública quando é que ela nasce? em 1917 portanto há muita coisa que eu vou deixar eu só vos quero agora são 5 minutos só para vos dizer onde é que nós estamos hoje em pontos porque são aquilo que vai dar a ponte digamos assim para as aulas seguintes no plano epistemológico o que é que nos separa no plano epistemológico no plano político no plano teórico de toda esta tradição teórica que nos foi trazida pela Revolução Russa no plano epistemológico as epistemologias do Sul não têm a confiança no conhecimento científico que tem todo este processo e acham que o conhecimento científico não deve ser vanguarda de coisa nenhuma o conhecimento científico deve ser retaguarda de muita coisa mas não vanguarda o conhecimento científico é útil na medida em que é incompleto na medida em que dialoga com outros saberes com outros conhecimentos e portanto é ecologia dos saberes para aqueles que têm lido os meus textos e portanto não estamos com essa confiança numa forma de conhecimento porque a confiança numa forma de conhecimento é um convite ao autoritarismo e portanto a única maneira que nós temos de não criar autoritarismo nas relações sociais é não criar autoritarismo nas relações epistemológicas e é por isso que não há justiça social global sem justiça cognitiva global como já sabem no plano teórico o que é que nos separa? temos coisas em comum classe por exemplo que é muito importante também para nós mas temos uma coisa fundamental é que para nós nas epistemologias do Sul pelo trabalho que nós vimos a fazer a classe nunca funciona sem o racismo sem a xenofobia e sem o sexismo isto é não há um modelo de dominação único ou principal chamado capitalismo há um modelo de dominação que tem três cabeças capitalismo colonialismo e patriarcado e uma das tragédias dos movimentos sociais do século XX foram especializarem-se uns na luta contra o capitalismo outros nas lutas contra o colonialismo e outros na luta contra o patriarcado e muitas vezes quando se lutou contra o patriarcado fortaleceu-se o capitalismo quando se lutou contra o colonialismo fortaleceu-se o patriarcado ou o capitalismo as três funcionam em unidade numa das minhas aulas eu vou-vos mostrar porque é que o capitalismo voltou a fortalecer-se com o colonialismo nós estamos numa fase que não tem nada a ver com a ideia de colonialidade a ideia de colonialismo nós estamos numa fase em que o colonialismo voltou e portanto a grande ilusão das nossas teorias foi pensar que o colonialismo histórico e as independências fizeram um fim final irreversível é o colonialismo não terminou uma forma de colonialismo está a começar uma outra que se há mais violenta que se há mais dura e também por isso é que eu penso que também há mais notícias para as mulheres que vão continuar a ser violentadas porque esta forma quanto mais se agrava o capitalismo com o colonialismo mais se agrava a opressão das mulheres e portanto é este conjunto e quando digo mulheres é o patriarcado obviamente e portanto tem a ver muito com o sexismo em geral com a orientação sexual etc portanto esta é uma nossa divisão no plano político e essa é também apenas uma uma ideia para a nossa discussão numa das próximas aulas é esta é que nós como eu vos estava a dizer começámos o século XX com dois modelos a revolução por um lado e o reformismo democrático por outro e não temos nenhum neste momento mas não podemos ficar assim porque cinismo são os intelectuais da classe média que têm o salário garantido é que podem ser cínicos quem não tem garantia de direitos quem vive quem está hoje vive e amanhã pode estar morto quem pode alimentar os seus filhos hoje mas amanhã não sabe essa pessoa não é cínica nem pode sê-lo tem que pensar numa sociedade melhor e é para esses que nós trabalhamos e é com esses que a gente trabalha e portanto o que nós precisamos é fundamentalmente de revolucionar a democracia e democratizar a revolução é este num símbolo muito pequeno aquilo que eu acho que nós vamos fazer ao longo destas aulas e tentar mostrar como é que podemos pensar a emancipação social à luz desta ideia que é muito mais complexa do que propriamente as palavras que a compõem pode significar muito obrigado peço-vos desculpa ter demorado um pouquinho mais hoje muito obrigado